Pessoas tentam invadir! Que loucura! Está no ar o jornal. Quando a gente chega um pouco mais perto pra ver essas... Péu da Paz coloca o Timor-Leste no noticiário internacional. Olha as casas de detenção! Olha a confusão aqui! Vista aqui por trás da casa de detenção aqui no Caranjuru. Este é o inconfundível. Para todos, está no ar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL